A CIDADE NO BRASIL 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 O Jesus pago foi ser feliz Oh ser então feliz, feliz Cada erro que tu cometeste Foi pago pela graça de Deus o Senhor Ser então feliz, feliz Há um país nas terras de além rio Cheio de flores e prazer em luz É destinado as almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entra Nem mais pecado o brilho tirará Jesus o Rei dessas mansões tão lindas O salvo sordos com prazer abraçará Lindo país Eu vejo a brisa mansa Acariciar A CIDADE NO BRASIL 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 Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus Núm, 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 núm